Aí, essa daqui é pra as ingratas, tá ligado? Pra as ingratas que abandonam a gente quando a gente tá na pior E quando a gente vai, vence, porque a gente tem news E elas vem com a cara mais lavada do mundo Mas só caiu, já não quero mais, né? Tá ligado? É naquele pico, DJ Ruivo Quero ver, neguei Le Fenômeno Terminou comigo pra ficar com seu novinho, Kenga Logo eu te dei amor, te dei carinho Tu não passa, tô uma piranha, filho da puta, vagabunda Se quiser voltar pra mim, tu tem que ser a segunda Tu é o tipo de mulher que não vale nada, não vou nem falar Quando eu tava na cadeia, tu não foi me visitar Mas agora, eu tô na rua, mas agora eu tô podendo Quer saber se tô comendo sua amiga, filha? Tô fudendo mesmo, tô trepando mesmo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Tô no zap mesmo, tô no face mesmo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Tô fudendo mesmo, tô trepando mesmo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Tô no zap mesmo, tô no face mesmo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo A sua amiga gostosa A sua amiga gostosa Comi, já era Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Tô num 2L mesmo, tô na bala mesmo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Trouxa é você que achou que eu tava aqui sofrendo Aí o cuzão nasce, renasce e desnasce Você sampria 10% com o Ruivo Sampria, falou? Fude a peça da Peru DJ Ruivo, lê fenômeno